O próximo exercício é o exercício de elevação pélvica, para trabalhar a mobilidade do quadril. Vocês vão deitar, de barriga para cima, vai separar as pernas em proporção aos seus quadris, mãos do lado do corpo, inspira, sobe, soltando o ar pela boca e elevando o quadril. Inspira, descendo, solta o ar, expirando. Inspira, descendo, solta o ar, subindo o quadril. Realizar pelo menos duas séries de dez repetições. E o próximo exercício, nós vamos realizar uma mobilidade pélvica, também para trabalhar toda a área do quadril, da pelve e dos músculos do assoalho pélvico. Então, a gente faz também uma separação das pernas em proporção aos seus quadris e vamos soltar essa pelve, como se estivesse fazendo um rebolado. Vai soltar essa pelve, encaixando o quadril, empinando o bumbum lá atrás. Encaixando o quadril, empinando o bumbum lá atrás. Esses exercícios, eles também são realizados durante o trabalho de parto e também podem ser realizados com o auxílio de uma bola. Agora vamos para o outro lado. Realizar pelo menos duas séries de dez repetições. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Realizem esses exercícios em casa para ajudar vocês a terem uma consciência corporal melhor, para ajudar tanto na gestação quanto durante o trabalho de parto. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto